Música Peguei a primeira do iFood aqui 4KM, tá pagando 7.40 7.40 a primeira que ele ganhou Então, rindo, cara Eu vou lá, rapaz, o que se dane É longe pra cara, mas eu vou A gente tá pronto, né, o pedido Agora o que eu vou atravessar aqui é que é Freud, né O cara tá usando seta lá que vai tá lá Bora, índio Pô, aqui é difícil de atravessar demais, cara Aqui é doido, mano Esse caminhão aqui o cara tá usando o lugar Vai lá, dá certo Não sei, põe o que eles vão Eita, pô, é doido a gente vai atravessar aqui Eita, vento doido, mano Que vento doido é esse, velho Se a gente pegar um, ah tá Se eu pegar um pedido pela praia, eu tô lascado, mano Na praia eu consigo nem andar, mano Pô, é doido, vamos que vamos Primeiro que ele pega o iFood Rapaz, esse trânsito aí não dá trégua não, meu irmão Não dá trégua não, cara Não dá trégua nesse trânsito não Opa Calma, meu filho, calma, meu filho Vamos devagar Vamos devagar, vamos devagar É só usar seta e entrar Devagarzinho, meu filho, devagarzinho, meu filho É um filho da mãe ali Ai, porra, meu velho Porra, vai com um Lamborghini ali Entrando ali Quer ver como vai querer acelerar no meio dos trânsitos aí, ó Duvida se não for Não, é porque eu tô de Lamborghini, eu posso Acelerar É porque eu tô de Lamborghini, eu posso Olha aí, ó Eu falei, olha o que eu falei, ó Eu falei, pessoal Aí, aí, aí Aí Tá atrás de mim Tá atrás de mim, ele Falei que ele queria acelerar? No meio, no meio, no meio desse monte de carro aí É, rapaz, não é mole não Lamborghini Ei, então como é que tá a pista central aí? Ó Ele vai passar aqui, ó Eu nem vou desligar Vamos ver se ele vai passar aqui Se ele subir direto, ele vai passar por aqui Não, acho que ele vai subir direto E nós vamos com a nossa entrega, né? Rapaz, é só pra vocês terem a noção Essa entrega aqui é de moto E eu tô fazendo de bike, entendeu? O iFood mandou Uma rota de moto E eu estou fazendo de bike, meu irmão Entendeu? A minha conta é de bike, não é de moto não, hein? Mas mesmo assim eles teimam Em mandar a conta de moto Ô, rota de moto pra mim, cara Tu é doido, cara Aí quebra com a gente, cara É isso aí, rapaz Tô chegando aqui no local de entrega Lembrando aí que é uma entrega de moto Eles estão mandando eu fazer de bike Ô, diretor Vai em cima lá, irmão Que ele bate lá Rapaz, vocês estão me deixando confuso, cara Toda hora é uma coisa diferente Toda hora que eu venho é diferente, rapaz Uma hora é aqui, uma hora é lá Rapaz, vocês vão me deixar doido, rapaz Vão me deixar doido Vão me deixar doido Esses meninos, rapaz Onde é que a gente faz pra ir lá? Um porro portal Valeu É, rapaz, vamos ver como é que vai ser a avaliação desse Desse ser humano aqui, né? Vamos ver como é que vai ser a avaliação dele Vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos ver como é que vai ser a avaliação Dois são, dez Vai Vai Deixa eu ver É pra cá Acho que é pra cá Eu acho que é pra cá É pra cá Aqui Boa tarde, meu amigo, tudo bem? Qual a condição? Obrigado, bom descanso, tá? Obrigado, tchau Rapaziada, normalmente aí eu dou uma estrela porque não sobe, né? Oh, porque sobe O que eu vou fazer? Vou dar um, vou dar duas, imagina aparecer duas aqui, cara É, ó, valor da rota, trajeto difícil Vou botar trajeto difícil, né? Pronto É complicado, então no caso aqui eu não avaliei o cliente No caso eu avaliei o iFood, né? É, vamos aguardar o que que vai dar pra nós aí, mais tarde Rapaz, peguei mais um aqui, mais um do iFood Vai buscar lá no McDonald's do Freeway Pra entregar por aqui mesmo Ó Eu vou lá, né? Vou atravessar, cortar caminho por aqui Vou cortar caminho por aqui É pra entregar bem no início, deve ser um 91 por aí Ó Vou cortar caminho por aqui, pra adiantar, né? Falou que não pode andar de bike ali, então Quando chegar no portão, deu Deu desse Dá pra esse, esse pessoal aí falar assim Ah, eu vou entrar pra UELA porque minha conta não toca Minha conta não toca O que é que faz? Não, não vai, né? Deu milizinho do papai ali Porque minha conta não toca, porra Cara, minha conta é nuvem Nunca parou de tocar, cara Nunca, nunca, nunca Até porque o ser humano tem paciência, cara Ele tem Paciência de conseguir as coisas conquistadas, cara Eles querem tudo fácil Principalmente no Rio de Janeiro, cara Os caras querem tudo fácil, mano Não querem ter dificuldade com nada Não querem demorar Querem tudo rápido Rápido e sem Sem fazer esforço, né? Ih, rapaz O cara que já inaugurou já Rapaz Obra rápida da porra Aí, rapaz Aí o cara fala assim Ah, eu vou entrar pra UELA Entra pra UELA Aí nesse negócio de entrar pra UELA Que ele se arromba todo dia Fica reclamando Ai, tem que cumprir o horário Tem que não ser o... Ai, caralho Puta que pariu Eu tô errado e o cara também Em cima da calçada Mas ele porque é carro, né? E vai... E esse pedido aqui do... Do... Oita, caramba Do McTrox é do lado de cá mesmo, ó Oh, nenenzinho do papai Eita, caramba Vai quebrar desse jeito Aí, rapaziada, ó O McTrox é esse daqui mesmo, cara Ó Olha ele ali na frente, ali O McTrox Pronto, cheguei, ó Já cheguei no McTrox, meu irmão Aqui é rápido Não foi tão ruim, né? Se fosse do outro lado ali, cara Seria ruim pra caralho Que tinha que atravessar a avenida UELA Agora vai ser essa avenida aí Avenida das Américas Vou ali pegar o pedido de tomada que esteja pronto, cara Deus ajude que esteja pronto Pra não demorar Vou levar a bag É, meninozinha Já viu o meninozinha ali de cara E vamos pra mais uma E vamos pra mais uma, né? Ué E 222? Ué, onde será que é esse condomínio? Não, deve estar errado isso aqui, cara Afonso, carinho de merda 222 Não, não tem esse condomínio aqui não Tem? Deixa eu ver aqui Ah, tá É o shopping É o shopping Pensei que era quando era o shopping Ah, tá Tava confuso já, rapaz É o shopping, rapaz Vamos que vamos, né? Mais uma A taxa é mínima, cem reais Eita O pô não vai deixar o alander desligado É uma oficina de bike aqui Parece que tem uma oficina de bike aqui, rapaz Os caras que moram longe, rapaz O pessoal que mora longe aí Se adapta As coisas do dia a dia, né? Os guerreiros, mano O guerreiro busca o pão de cada dia Eita, a polícia civil ali, ó A escolta A polícia civil mesmo Vamos aqui buscar Procurar onde fica esse bloco 2 aqui Deixa eu perguntar o cara ali Boa tarde, meu amigo Bloco 2, fica onde? 2B ou 2A Onde que é? Ah, tá Ah, tá Eu pedi outra coisa É, tá Acho que 2B Ah, valeu Obrigado, hein Bloco fica ali Vamos lá Rapaz, e agora? Acho que deve ser pra cá, cara Não é possível Vai pra cá até aumenta, hein? Não, deve ser pra lá Eita, setazinha confusa essa, rapaz Pelo amor de Deus E pra cá, rapaz Deixa eu ver se pra cá tá diminuindo Ué, pra cá tá aumentando Deixa eu ver Acho que deve ser pra cá Não é possível, cara Eita, é grande demais isso daqui, rapaz Tá pensando que era pequeno Não, deve ser pra caralho Onde que é esse lugar, cara? Não Se tem alguma coisa de errado Não é possível Ó Deixa eu ver Ué Não Se tem alguma coisa de errado aqui, cara Não é possível, cara Eu já andei de uma ponta a outra, cara Não encontra essa porra Tu é doido, meu irmão Não, não Deve ser pra lá mesmo esse negócio Ô Ai, eu vou 240 pra lá ou pra cá, cara? 240 Isso aí Não, 240 Pra lá, né? Ok Rapaz Eita Eita Prédio de corno, meu irmão Esse daqui, cara Deixa eu ver Tem que ir pra lá mesmo Vamos pra lá, vamos pra lá Vem aqui, ó Boa tarde, tá com o Bly-Food? Esse é você? Aham, é 6229 Rapaz, eu dei três, eu tô pegando esse número É, qual o código? É 6229 Rapaz, peraí, que é a primeira vez que a gente liga que a gente pede aqui, cara Mas é confuso demais, cara É demais Obrigado, tá? Obrigado Tá bom, eu pensei que minha bike não tava mais aqui, cara Pensei que minha bike não tava mais aqui, mano É, vamos lá É, meu amigo Mais um dia no trânsito do Rio, meu irmão Olha aí, ó É, mais um dia no trânsito do Rio Não sei o que que tá acontecendo ali, cara Será que é blitz? Ou é excesso de carro? Não sei Vamos ver o que que tem por aí pela frente ali Uns domíniozinhos ali, papi ali Andando com roupinha Como é que é aquelas roupinhas, cara? Como é que é, é... Não é que é roupa de frio, não, é... Moletão E o iFood tocando, rapaz? É, se for perto eu vou Deixa eu ver pra onde que é Deixa eu ver pra onde que é que esse... Esse corneto tá me pedindo pra ir Hum, Lúcio Costa E é lá no bro Lá no bro, cara Rapaz Eu vou lá nesse bro Tá uma bagunça do diabo esse trânsito, mano Vamos lá no bro, né? É, rapaziada Peguei o pedido lá e não demorou, cara O pedido lá foi rápido demais, mano Ô, nenêzinho bonito, né? Assim o nenê gosta O pedido lá saiu muito rápido, cara Eu ia por ali, mas... Eu vou por aqui, né? Porque por ali o trânsito tá tudo parado, mano É, tem oito mesmo Tô travado o trânsito É isso aí, rapaziada Se você estiver gostando do vídeo aí Deixa o seu like aí Deixa o seu comentário aí Pra ajudar a gente aí Compartilha Manda esse vídeo aí pros seus amigos aí Nas suas redes sociais aí E vamo que vamo aí Terceira entrega Live food de hoje, né? E vamo ver o que vai dar Até as 22 horas Rapaz, que vento do caramba é esse, cara? É doido, meu irmão Tem que andar pelo meio dos prédios, cara Tá um vento derrubando a gente Uma hora que aqui dê certo Você entrega aqui por quê? Esses números que você confusa Esse número aqui Ué, já confundiu já que o número aqui Não, acho que é mais na filha Ali é 61 Não é possível Você quer aqui? É aqui mesmo Eu acho que é esse prédio aqui, cara Se eu não me engano Se eu não me engano É esse daqui, cara Doido No segundo andar Se eu não me engano É esse, cara Tá de sacanagem Vamos ver se é aqui Descobri, né? Alô Boa tarde, entrega o seu Marcelo Do iFood Tá ok, obrigado É aqui mesmo Ô, nenenzinho Fiquei meio confuso, meu parceiro Era aqui ou não era Mas é aqui mesmo Vamos aguardar o Doutor Marcelo Vc, né? Boa tarde, um diretor Qual a coisa do senhor? Rapaz, eu fiquei em dúvida Se esse condomínio era aqui mesmo O número tá lá, rapaz Qual a coisa do senhor? 0-5-5-0 Bora, celular Me ajuda, cara 0-5-5 Foi Dá nota 10 pro senhor aqui, hein Valeu, obrigado Obrigado, meu cheiro Boa descanso pro senhor Dá 5 estrelas aqui pra ele aqui O cara foi gentil O cara foi gentil O cara foi gentil Então merece 5 estrelas O cliente desceu, meu irmão Foi gentil Gente boa A gente tem que fazer o quê? Dá nota 10 Dá nota máxima pra ele, né? E vamos que vamos É, rapaziada Peguei um aqui da iFood Aqui na Pizza Hunt Tá dando 3.9 km 3.9 km O iFood me mandou uma de moto Mas eu não fui não Você tá aqui bem de moto, entendeu? Mas É menos distância, né? O problema é que aqui demora pra caramba Tu é doido, cara Tomara que não demore esse caramba Olha aí, diretor Rapaz Por isso que esse clima tá tentando Querendo chover Porque Esse pedido aqui Hã? Aqui demora pra caramba Essa Essa loja aqui, rapaz Ih, é lá no meninozinho Lá na cobertura do meninozinho, ó Olha a cobertura dele É, rapaz Até agora aí, ó Quatro entregas do iFood, né? Duas longe E duas perto Vou deixar minha bike aqui, rapaz Tomara que quando eu chegar, cara Minha bike esteja aqui, cara Deus ajude, né? Vamos lá Agora que eu chegar Minha bike esteja aí O pessoal não ter roubado Boa noite, meu amigo Vai, mano Boa noite Rapaz Ainda bem que é no um, meu irmão Se fosse no outro Se fosse no dois Eu tava lascado Se fosse no dois Era lá na casa Caramba, meu irmão O mercadinho do meninozinho ali, ó O mercadinho deles ali, ó Né? Quando é o meninozinho Mercadinho É isso aí Vamos pra mais uma entrega aí, né? Vamos ver como que vai ser Não, não Essa aqui Essa do aqui, rapaz É, tem que atravessar aqui o O porta-forro É, tem que atravessar aqui o porto-forro Aqui há nenhum outro É, tem que atravessar aqui o porto-forro É, tem que atravessar aqui o porto-forro É, tem que atravessar aqui o porto-forro Você tá errado É, tem que atravessar aqui o porto-forro A gente luce Cabeça de limão seco Boa noite, tudo bem? Boa noite Na pó eu apertei no 21, né, Mari? Depois que eu venho aqui Qual a cor da senhora? 22,7 22,7 Eu fiquei, ué? Não tem ninguém, não não é possível, cara É, 22 Deu errado aqui Não, é código que você quer? É o código Ah, porque eu achei estranho Oito, quatro Foi Dá cinco cheiros aqui para a senhora Obrigado, tá? Bom descanso para a senhora Opa, dei sorte aqui Dei sorte O elevador estava bem no esquema Vou dar cinco cheiros para a senhora Porque ela foi gente boa, né? Quatro entregas, né? Duas deslocadas e quatro finalizadas, né? Ih, rapaz Tem o O telão do meninozinho, olha O neném Deixa eu ver Ah, não tem o valor do dólar aqui não, né? Ah, esse aqui não tem o dólar não Meninozinho bonito Outra do iFood? Olha o que é esse negócio Como é que trouxa? Pode dar um cheiro, vamos trabalhar aí Como é que trouxa? Nada do coisa Mas eu vou fazer o do da boxe, cara Porque o da boxe aí Está pagando mais, né? O da boxe está pagando mais Então eu vou fazer o da boxe Deixa eu ver É por aqui? Por aqui Vou por aqui porque Eu já caí na farmácia direto Futebolzinho Não, futebolzinho de quadra Tá bom, tô com medo de pegar esse pedido aqui da boxe E ser na reta nas Américas, meu irmão Se for na linha reta Eu tô lascado É longe pra caramba 2.3 Deve dar o quê? Lá pelo 3.500 Né? Condomínio horrível, meu irmão Pegar lá Abriu, neném Vai, neném Vai, neném Abriu, neném Vamo lá ver, né? Se dá pra gente fazer Mas se eu já peguei, já era Peguei, já era Tem nem desenrolo É igual a EFUT Que tem que deixar desblocar, não Pegou, tem que fazer Vamo descobrir lá, né? Rapaz, eu acho que vai dar pra pegar o McTroux Vai dar pra pegar o McDonat E a boxe, cara E eu vou lá buscar o McDonat Ver se dá tempo Deixa eu ver se é do lado de lá Ou do lado de cá O McDonat aqui E é do lado de cá Acho que vai dar pra eu chegar lá Menos de 10 minutos Não é possível que não dê Vamo lá, se der Se der, a gente vai Se não der Vamo ver se vai dar certo, né? Vamo que vamo Agora eu não gosto de andar na contra mão não Mas Fazer o que, né? Fazer o que? Tomara que der Eu nem olhei Qual o tempo se dá pra chegar Opa Vem, neném Passa, neném Passa, neném Eu acho que vai dar tempo Pra a gente chegar lá Deixa eu ver o prazo aqui de tempo Que o EFUT me deu Deixa eu me ver Ih, opa Ainda falta Ainda fiquei com respaldo ainda de 5 minutos 5 minutos de respaldo ainda Opa Pai Vai dar pra eu pegar Vai dar pra eu fazer essa do EFUT E a da BOX Que é tudo pertinho um do outro Da BOX Né? Deixa eu ver É na Evandro Lins Achei lá no hotel, rapaziada Não Achei essa aqui Ficou no condomínio 444 Quanto 400 Bem, pelo ponto Tá dando que é lá, né? No 400 Vamo descobrir aqui Quando eu Quando eu der a partida Rapaz, ainda bem que Que eu cheguei ali, rapaz Que já tava pronto já, cara Tu é doido, mãe É sorte demais É sorte demais Doido É sorte demais Doido E vamo aqui Vamo, doutor Ai, neném Ahá, papai Vamo aqui Vamo, neném Rapaz, eu acho que esse Eu acho que fica no condomínio residencial É É lá mesmo Eu tenho certeza Que é lá mesmo 99,9 certeza Que é no condomínio residencial Faz muito tempo Que eu não entrego Nesse condomínio aqui Então eu tô meio indeciso, né? Mas é lá mesmo Lá nesse condomínio aqui Os caras pegam IRG Não sei se vai pedir dessa vez Primeiro eu, neném Primeiro eu, neném Olha certo Tem olha certo É aquilo Esse condomínio aqui É nesse condomínio 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 Eita, pior que não Deixa eu Botar aqui Falar com o rapaz ali Vamo lá Boa noite, meu amigo Onde, amigão? Ah, valeu Rapaz Rapaz O cara O cara pediu Eu pedi com gentileza, cara Viu? Pra tu ver, cara É de cada Cada Que que é? Cada Corteiro, cara Agiliza o nosso trabalho Cara Isso é a índole de cada um, entendeu? Tem uns que atrapalha Mas tem uns que agiliza Nosso trabalho Tem esse porteiro aí Do Deixa eu ver o nome O nome do condomínio É o porteiro Da Evandro Lins Evandro Lins Em Silva 440 Parabéns, ó Pra esse porteiro aí, cara Agilizar o nosso trabalho Né? Vamo lá Fico muito feliz, cara Quando tem porteiro assim, cara Que agiliza o nosso trabalho Muito feliz mesmo Vamo lá, né? Vamo lá Finalizar mais pedido aqui E vou Depois desse aqui Vou fazer o da box É, vamo ver Vamo ver como é que vai ser Essa entrega aí, né? Imagina Vamo ver se o Se o cliente Ganha Cinco estrelas Ou não Né? Se ele já tiver na porta E agilizar É cinco estrelas Deixa eu ver pra onde que é aqui Acho que é o onze E é pra onde? Acho que é pra cá Boa noite, tudo bem? Qual condição? Isabelle Concordo? Ah, eu vou deixar o meu Tá ok Ai meu Deus Aí, rapaz Não vai ganhar não Não vai ganhar Vai ganhar em cinco estrelas Vai ganhar uma só Trinta e dois e oito Trinta e dois, oito, oito Foi? Aqui, ó Vigado, tá? De nada Rapaz, olha Quantas estrelas? Vou dar duas, né? Vou dar duas aqui Porque Pra não ser tão ruim, né? Pra não ser tão rígido, né? Ó, quente demorou Vou botar aqui Quente demorou Pronto Rapaz, se eu não me engano Essa daqui Se eu não me engano Essa daqui é a É a quinta entrega do iFood, né? É a quinta mesmo Vou deslogar aqui E vou fazer a da box Vamos ver como é que vai ser A da box aqui Deu como se eu já tivesse entrega É mole? Não deu bem que apareceu aqui no histórico Né? A entrega Ah, meu Deus Entrou dentro do elevador Já era Ah, consegui a internet Deixa eu ver, ó Ó Cinco entregas do iFood, eu acho Eu acho que é cinco Trinta e dois e cinquenta e três Tá bom Tão ruim, não Vamos lá, né? Ah, porra, não sou muito fã de De entregar nesse Nesse condomínio aqui, não, cara Nesse que eu vou aqui Esse cara lá não é muito Não é muito amigável com ninguém, não Entendeu? Não sei como vai aqui, bem, né? Tem uma equipe nova aí à noite Mas vamos ver aqui Quem é que está aqui hoje no comando? Vamos desculper aqui Quem está no comando aqui hoje Boa noite, meu amigo É o bloco que eles botem aqui mesmo Meu filho vem pra onde, meu filho? Pra qual número? Meu filho vai pra qual número? Hein? É aqui Nesse daqui É aqui Um é aqui, rapaz Um é aqui É que no elevador, cara O elevador aqui eu procuro, não é mole? É aqui, rapaz O elevador, cara É aqui Cabeça de rola seca É aqui, rapaz Não tem ponta não Está trancando, cara É aqui Tem que atravessar as portas Corta fogo Cabeça de rola azeda Olha o cabelo do meninozinho Passa até um churuleite É isso aí, rapaz Pedido finalizado aí, né? Ser humano Pô, duzentos reais Passa de três vezes Tu é doido, meu irmão Meu irmão Eu sou pobre Eu sou pobre Eu sou pobre Mas no parceiro, não Parceiro, não Pra quê? Pra ficar devendo É, rapaz Agora eu vou Devolver a máquina lá na loja E vou E vou fazer um negócio ali Então acho que não vai dar tempo Eu voltar pras entregas, né? Eu vou ver Deve ser umas oito e pouco agora Né? Acho que vai dar tempo, sim Olha o bonde bike Atravessar o vermelho e tudo Entendeu, rapaz? Eu vou finalizar por aqui, né? É, eu vou finalizar por aqui Se você assistiu até aqui Deixa aquele like aí Show de bola aí pra gente aí Minha Zipa, sua palha no celular ali No smartphone Epa 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 Então, apesar Se liga no vídeo aí Se você assistiu até aqui Deixa o seu like aí Deixa o seu comentário Deixa o seu comentário, meu irmão Né? E manda esse vídeo pros seus amigos aí Beleza? Tamo junto Até o próximo vídeo E fui, minha Zipa Tchau 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 Tchau